Olha que legal aqui pra ela, filha. É. Então é isso. Valeu aí, Ranzinza. Espero não te ver tão breve assim. Tá, meu amor. Eu tô com o nariz machucado, mas eu vou ficar boa. Vai, filha. Depois você vai mandar esse vídeo pra mim. Olha lá, olha lá. Ai, que linda. Você viu, filha? Tchau, menina linda. Ah, que fofa, filha. Vamos embora? Depois manda esse vídeo pra mim. Não vai chorar. Tá feliz. Olha lá, olha lá. Que linda. Tchau, Ranzinza. Tchau, filha. Tchau, Lulita. Tchau, mamãe. Te cuida aí, hein. Ô, Jesus. Tchau, Lulita. Tchau, Lulita. Tchau, Lulita.